Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crêndito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre Banco BS2, Pessoa Física, Cartões. Next vai comprar o BS2? É o fim do BS2? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos se perguntam, muitos perguntando aqui no canal se é o fim do Banco BS2. E a resposta tem aí nas notícias, nas matérias importantes do país. Vamos a ela então, veja. Next pode levar 700 mil clientes do Banco BS2. O Banco da Família Pentágna Guimarães vai deixar de atuar no mercado de contas para pessoas físicas para focar nas contas PJ e vai recomendar a migração de sua base para o Next. Os CEOs dos dois bancos explicaram os negócios ao New Feed. Vamos a ela. Desde que chegou para comandar o Next, Banco Digital do Bradesco, em março deste ano, vindo do banco de atacado do grupo executivo Renato, implementou um processo de crescimento acelerado na instituição financeira. Em poucos meses, o banco mudou o top management, trouxe como garota propaganda a atriz Tata Werneck, que passou a estampar as campanhas onde é chamada de Tata We're Next. Lançou novos produtos financeiros em um marketplace. De março até hoje, o número de clientes do Next, fundado em outubro de 2017, mais que dobrou, saltou de 4,4 milhões para os atuais 9 milhões, superando a meta de encerrar 2021 com 7 milhões de clientes. Agora, um negócio costurado com o BS2, promete encorpar esses números. O BS2, Banco Digital da Família Pentágna Guimarães, decidiu deixar a operação de conta digital para pessoas físicas, para se concentrar apenas nas contas digitais da Bara PJ, e fechou um acordo para recomendar a migração de cerca de 700 mil clientes ao Next. Começamos a olhar fora da caixa, para além do crescimento orgânico, e ficou claro que o BS2 estava focado no cliente PJ, diz Eginisman ao New Feed. Além disso, eu conheci o Marcos Magalhães, CEO do BS2, e passamos a conversar sobre esse negócio. Magalhães do BS2 vai direto ao ponto. O mundo de Banco Digital, pessoa física, é um mundo que já tem players. Em relação ao tamanho de base e evolução de suas plataformas, bastante à frente do que tínhamos na época que decidimos focar no cliente PJ, diz ele ao New Feed. A decisão de migrar, obviamente, caberá aos clientes, e acordo ainda precisa ser aprovado pelo Banco Central e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Mas os dois bancos estão trabalhando em conjunto para que a mudança ocorra, sem fricção, com poucos cliques. Estamos planejando ofertas especiais, com compensação financeira para quem migrar, diz Edirisman. As conversas foram iniciadas há três meses, sabendo que o BS2 já tinha se posicionado no mercado em julho, dizendo que o foco era clientes PJ. Alguns players buscaram o banco, propondo o negócio, mas as conversas se intensificaram com o Next. A gente viu neles uma solução mais completa para os nossos clientes, diz Magalhães. Mas há também uma compensação financeira ao BS2. Para cada cliente que migrar ao Next, o valor é mantido sob sigilo. O BS2 vai iniciar a comunicação nos canais do banco para que os clientes possam entender o processo. Não há compartilhamento de informações. Não existe troca de base ou transferência de ativos. É uma abertura que estamos dando para o Next se apresentar aos clientes de Magalhães. Estima-se que a migração seja concluída até o fim do primeiro trimestre do ano que vem. O BS2 vai manter as contas pessoas físicas internacionais e as contas de investimento em uma base de 130 mil clientes. A decisão de deixar a operação tradicional de operações físicas com a conta digital, cartão de crédito e débito é clara. Ficou muito difícil competir neste segmento. O nome do jogo neste mercado é Scala. E para ter Scala é preciso ter muito dinheiro para queimar na aquisição de clientes. Além disso, o setor está tomado por alguns players que estão se consolidando. O Nubank, preste a fazer um bilionário IPO, tem quase 50 milhões de clientes. O Inter com 14 milhões e o C6 Bank com 11 milhões. O IT do Itaú com 10 milhões, original, que tem 5 milhões. Começou a dar lucro neste ano depois de 10 anos de sua fundação. Está ficando claro que nesta parte de pessoa física, há um pelotão da frente e estamos nele. Diz Eginisman, afirmando que o Next deve chegar a 10 milhões de clientes até o fim do ano. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Gente, era muito claro para nós, quem me acompanha desde o início que nós criamos o canal, quando o antigo Bom Sucesso virou o Banco BS2. E nas lives diárias do canal eu venho comentando aqui alguns assuntos, se a gente é o BS2. E vocês devem ter visto que o BS2 fez uma parceria na época com a Visa e preparando de lançar um Visa Infint. Queimou. Depois, fechou uma parceria com a Mastercard, Mastercard Black, queimou também. E aí, você entrava no site da Mastercard Black, tinha o BS2, entrava no site da Visa, tinha o Visa Infint. Pelo menos o nome deles apareceu no site, oficializando a emissão de um cartão de alta renda. E, teoricamente, um banco, já há alguns anos no mercado, não ter nem um milhão de clientes na sua base, fica difícil. Fica difícil você se manter consolidado ao mercado, disputando com essas quantidades de bancos digitais fortes. PagBank, Banco Original, Mercado Pago, C6 Bank, Nubank, Next, Inter. Ou seja, olha a quantidade de grandes bancos que o BS2 teria que enfrentar. E com produtos iguais, similares ou diferentes, na qual o cliente se sentiria mais orgulhoso e feliz em estar naquela instituição financeira. E vendo isso acontecer, a gente observa realmente que o Next, que ficou parado há algum tempo atrás também, nós já sabemos disso também aqui no canal, dobrou a sua base. Provavelmente chega a 10 milhões, com certeza, até o final do ano. Ainda mais com as campanhas que eles vêm fazendo para aumentar engajamento com os seus clientes. Então está aí para vocês realmente chegando ao fim do BS2, pessoa física. Ou seja, se vocês migrarem, provavelmente receberão uma oferta do Next para transferir a conta, teoricamente, para o Banco Digital Next do Bradesco. Está certo? Está aí para vocês oficialmente a informação aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Wagner Tenor, um grande abraço. Rômulo, um grande abraço. Smalley Guimarães, um grande abraço. José Lerson, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto